Oi, boa tarde. Procurando uma calça, uma camisa... Vou levar esta blusa de seda vermelha... Pois não, é pro senhor? Claro que não, tá me estranhando... Agora todo mundo pode fazer o bem. Chegou o cartão de crédito HSBC Solidariedade. Quanto mais você usa, mais ajuda pastoral da criança. Acesse hsbc.com.br e peça o seu.